Música Beleza pessoal, sou eu o Explore aqui novamente Tamo na parte 13 galera E é isso ai Vamos continuar, pegamos a lixeira Vamos colocar pra gente poder subir No local e continuar Pra gente pular o portão Deixa o seu like maroto Sério pessoal, seu like ajuda bastante O canal, e é isso Quebramos, estouramos o portão E vamos continuando ai Sou eu o Explore, vai lá no meu canal E tudo isso ai que vocês já sabem Bora lá Conseguimos entrar Vem me dá a mão Muito bem Valeu Vamos procurar por ai Vamos lá Vamos lá Vamos lá. 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 Uhul. Vagalumes. Cura da humanidade aqui. Alguém? Silêncio até descobrirmos o que está acontecendo. Vamos lá. 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 Não tem corpos. Isso é bom. Não é? Descobrimos onde eles foram. Tchau, tchau. 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 Merda. Tchau. Tchau. Quem fez um sacrifício maior que vocês, né? Se alguém merece ser livre, são vocês. Aí, calma. Ah, merda. Ah, não. Ele me mordeu. Ah, meu Deus. Ainda bem que não mexemos com os macacos. Ele não disse para onde eles foram. Eu sei. Vamos continuar procurando. Ah, meu Deus. Se você está procurando os vagalumes, foram todos embora. É, não brinca. Estou morto. Ou estarei em breve. Tive um tempo para refletir. Houve anos em que eu senti que consegui... Foi tudo uma grande perda de tempo. Não vou fazer mais isso. Vamos. Procurando os outros. Eles voltaram para o hospital St. Mary's, em Salt Lake City. Você vai encontrá-los lá. Ainda tentando salvar o mundo. Boa sorte com isso. Você sabe onde fica isso? Conheço a cidade. É longe? Não é perto. Ainda mais a cavalo. O que? Vagalumes? Se abaixa. Quem são esses caras? Não importa. Sabemos há um dia. Vamos estar fora daqui. Nossa, Doyle! Vamos, pessoal. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?